Vamos lá e vamos com o Instituto Médico Legal com a Samara Fagundes, a melhor repórter policial de Sergipe. Joga na tela aí. Boa tarde, Barreta. Boa tarde para você que assiste ao Tolerância Zero. Nove corpos foram registrados nas últimas 24 horas no Instituto Médico Legal. Quatro deles foram vítimas de homicídio por arma de fogo. Vamos à identificação. O Ícaro dos Santos, de 22 anos, morreu vítima de arma de fogo no município de Itabaiana. O outro corpo, também vítima de arma de fogo, foi em Campo do Brito, está sem identificação aqui no relatório do IML. Outro corpo no município de Aracaju, também sem identificação, e no município de Poço Verde. Este corpo ainda chegou a ser encaminhado ao hospital da região, mas não resistiu. Foi o Giderlan Souza, nascimento de 18 anos. As outras causas de morte foram registradas aí por acidente de trânsito aqui na capital sergipana, corpo sem identificação, e também no município de Tobias Barreto José Geraldo Menezes, de 66 anos. Esses são os registros das últimas 24 horas no Instituto Médico Legal. É com você, Barreta. Aí a violência, a violência não para tanto na capital quanto no interior. E eu quero aproveitar, está chegando esse feriado, é um feriado santo. Não é um feriado para você sair por aí curtindo a vida, não, bebendo. Nós somos um feriado santo. E as coisas que estão acontecendo nesse mundo, são coisas que o homem é culpado. Tanto de destruir a natureza, quanto também não respeitar as entidades ao dia da Semana Santa. Às vezes outras pessoas pegam para beber, para prejudicar, até para matar as pessoas. Então as pessoas têm que começar a pensar um pouco. Por que o mundo está tão diferente? Filhos matando pai, matando mãe, estuprando irmã. Nós estamos vivendo. Então chegou uma hora de você, a Semana Santa, para você refletir tudo isso. O cara vai para curtir, porra. Então vamos rezar. Mesmo que você não vá à igreja, mas fique em casa, respeite, acendo uma velhinha. Certo? Agora, pare de presepada, porque o mundo está. Não é? Essas enchentes. Não é? Você vê que a minha mente, quando dava inverno, viu? Chuvia no Brasil todo. Não é? Em todo o Brasil. Quando era inverno, não era inverno. No Brasil, não via. Hoje você vê a chuva cair aqui, assim, olha. Cai aqui. Você vê que está mudando. Aqui tem sol, aqui cai um temporal de encher e acabar todo mundo. O mar está esquentando, né? Muito calor e a água vem. Olha, os sinais estão chegando. Pode dar certo disso. Olha que dia é hoje.